Diretor Nacional Plano Desenvolvimento Integrado Municipal considera programa mão de obra posto administrativo contribui para a recuperação da economia e da família. Sexta semana, Diretor Nacional Plano Desenvolvimento Integrado Municipal, Edgar Sequeira Martins Hamuto, com a autoridade local, José Sucucia e a posto administrativo Basartete, lança programa mão de obra posto administrativo Iesuco Metagô, posto administrativo Basartete, município Lixá. Diretor Nacional Plano Desenvolvimento Integrado Municipal considera programa para apoiar o rendimento da comunidade inédita que sustenta a necessidade de família em curto prazo. O objetivo é que o governo é que o governo é que a comunidade é que a economia e da economia e da economia. Também, em 2020, 2021, o mundo todo, incluindo a pandemia de covid. A COVID-19, a economia é que a economia é que a gente tem outras. E a economia é que a gente tem outras. E a gente tem outras coisas. Também, o governo é que o programa tem também, o governo é que a gente tem outras comunidades. A gente tem outras coisas. A administração de posto administrativo é o serviço de programação e contribuiu ao desenvolvimento da aldeia no suco. A administração de posto administrativo é o serviço de programação e contribuiu ao desenvolvimento da aldeia no suco. A administração de posto administrativo é o serviço de programação e contribuiu ao desenvolvimento da aldeia no suco. A administração de posto administrativo é o serviço de programação e contribuiu ao desenvolvimento da aldeia no suco. A administração de posto administrativo é o serviço de programação e contribuiu ao desenvolvimento da aldeia no suco. A administração de posto administrativo é o serviço de programação e contribuiu ao desenvolvimento da aldeia no suco. A administração de posto administrativo é o serviço de programação e contribuiu ao desenvolvimento da aldeia no suco.